O que é felicidade para você? E o bem-estar, como você define? Para muitos pesquisadores da psicologia positiva, como o Martin Seligman, por exemplo, que é considerado o pai dessa nova área do conhecimento, a felicidade é um dos componentes de um conceito bem mais amplo, o bem-estar. O bem-estar objetivo refere-se a questões concretas, como a qualidade de vida, o acesso a bens e serviços e também a educação, saúde e segurança, entre muitos outros indicadores. É claro que tudo isso é muito importante, mas será que isso basta? Vamos pensar isso sob o ponto de vista do flourishing. O flourishing, ou florescimento humano, é um estado no qual as pessoas experimentam emoções positivas e também um funcionamento psicológico e social positivo. em outras palavras, elas estão florescendo. Se o bem-estar objetivo fosse o único indicador de felicidade, as nações mais ricas do mundo também teriam os índices mais elevados de florescimento humano, certo? Só que não é isso que acontece. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países mais ricos do mundo, possui um índice de florescimento de apenas 18,1%. Ou seja, apenas 18,1% dos americanos estão florescendo. E por que isso acontece? O bem-estar subjetivo pode nos ajudar a responder esta pergunta. Trata-se de um conceito desenvolvido por Ed Diner, da Universidade de Linóis, um dos pioneiros da psicologia positiva e que ficou conhecido como o doutor Felicidade por seus estudos sobre esse tema. E o que vem a ser o bem-estar subjetivo? É, na verdade, a avaliação que você faz da sua vida. Explicando melhor o quanto você está satisfeito com sua vida como um todo e com as diferentes áreas da vida em particular. Por exemplo, relacionamentos, carreira, finanças e saúde física e mental. A grande diferença desse modo de ver o bem-estar é que é você que define o que é necessário para ser feliz no momento em que começa a pensar o quanto você está feliz com os diferentes aspectos da sua vida. Por isso mesmo, a importância do bem-estar subjetivo é que ele nos fornece ferramentas para pensarmos e para aumentarmos nossa felicidade e bem-estar. No momento em que você começa a refletir sobre a satisfação que você está experimentando nas diferentes áreas da sua vida, você eleva o seu autoconhecimento e consegue focalizar exatamente o que está indo bem e aquilo que não está indo tão bem assim. As áreas de satisfação podem levar a reflexões do tipo O que eu estou fazendo que está dando certo? Por outro lado, as áreas de insatisfação convidam a investigações que podem instigar perguntas como Por que isso não está funcionando como deveria? O que eu preciso fazer para me sentir mais satisfeito com esta área da minha vida? Esse pode ser o ponto de partida para grandes mudanças que colocarão você no controle da sua vida, do seu bem-estar e da sua felicidade. Pense nisso, responda essas perguntas e descubra como aumentar o seu bem-estar.